Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, dessa vez falando um pouco sobre a gestação, né? Eu que vim aqui anunciar, dizer que ia fazer o diário de gravidez. No entanto, eu sempre esqueço que esse começo de gestação pra mim é bem difícil, porque eu tenho bastante enjoo. E aí eu acabo gastando minha energia pra poder cuidar das outras crianças, né? Que não são poucos. Então eu acabei deixando vocês um pouco desatualizados. No entanto, agora já me sinto melhor e aí vou conseguir voltar com os vídeos aqui pro canal. E hoje, né, vai ser pra contar essa questão dos japoneses que não revelam o sexo do bebê. Nossa, que verão de demora pra falar o sexo do bebê. E tanto que eu tô 18 semanas, domingo, e ainda assim hoje eu fui na minha parteira. Inclusive eu vou falar nessa questão da casa de parto, né, aqui no Japão. E ainda assim ela não conseguiu confirmar o sexo do bebê. Mesmo, né, tendo conseguido ver ali as perninhas do bebê, o que havia entre as pernas do bebê. Mas ainda assim foi difícil pra poder dizer qual era o sexo do bebê, né? Pois é, eu tô grávida do quinto filho aqui no Japão fazendo todo o pré-natal bonitinho. No entanto, eu já tive mais dois partos aqui no Japão também e dois lá no Brasil. Então esse tá sendo meu quinto filho, né? E tá sendo bem legal poder fazer lá na casa de parto. Então eu vou contar um pouco pra vocês sobre essa questão deles demorarem, né, pra falarem o sexo do bebê. E, enfim, como é, como é que tá sendo esse acompanhamento lá na casa de parto, né? Tá sendo meu segundo acompanhamento na casa de parto, apesar de não ter tido filho, né, na casa de parto. O meu último filho, ele acabou nascendo no hospital. E aí se tiver muitos comentários aqui embaixo, né, eu conto a vocês o porquê que eu tive no hospital e não na casa de parto, como eu estava me programando, né? Mas vamos lá, deixa eu, né, matar a curiosidade de vocês e contar porquê eles demoram, né, essa questão de revelar o sexo do bebê. Então o ponto principal, né, para os japoneses não revelarem o sexo do bebê é a questão cultural mesmo. Eles não têm essa ansiedade, né, pelo menos a maioria, não ficam tão ligados assim ao sexo do bebê, né? Até porque eles também, aqui no Japão, né, a gente tem o aborto como algo legalizado independente do motivo. Então muitos deles, né, eu vejo que ao revelar o sexo, às vezes os pais querem escolher o sexo do bebê e aí acabam optando por aborto, né, para não, para, enfim, escolher o sexo do bebê mesmo. Então eu vejo que esse é um dos pontos também que eles, né, que faz com que eles fiquem com receio de falar um pouco no início, porque no Brasil, por exemplo, eu descobria com 12 semanas, né, e aqui eles dão essa travada, sabe? E aí você vai até 20 e tantas semanas fazendo ultrassom, muitas vezes até o momento do parto eles não dão certeza também do sexo. Até porque eles realmente, eu vejo essa postura deles de não querer realmente se comprometer, né, dizer que é menina e feminino. Então eu vejo esse receio deles realmente para estar afirmando 100% o sexo do bebê. Então tem muito disso. E aí entra muito na questão cultural porque eles não têm muito essa ansiedade, esse preparo, enfim, muito essa cultura toda que a gente tem no Brasil que envolve a chegada do bebê, assim, no sentido de escolher logo o nome, de escolher logo a roupa, de fazer essa revelação, enfim, essas coisas, decoração, de porta. Aqui a gente não tem muito disso. O bebê, na realidade, os japoneses muitas vezes escolhem um nome só depois que o bebê nasce. Então eles, feito disso, né, é muito dessa questão cultural. As ultrassom que eu faço, né, eu faço com a minha parteira, a ultrassom ela serve para ver se o bebê tá bem, se o bebê tá se movimentando, se o bebê tá com o coração batendo direitinho. Esse é o propósito da ultrassom, realmente não é ficar namorando o bebê, não é pra ficar olhando o sexo do bebê. Essas coisas acontecem como, né, como um plus, né, não é uma coisa, não é o propósito deles. Tanto que também não há muitas clínicas que fazem sexagem fetal por aqui, né, justamente por causa dessa cultura deles de não ter tanto esse apego, assim, pelo sexo do bebê pra saber logo durante a gestação. Então eu vejo que é muito cultural mesmo. E agora eu estou indo, né, pra minha... pra 18ª semana de gravidez sem ter confirmação do sexo do bebê. Assim, a suspeita da gente é por ser menina. Então a gente já tem 4 meninos. E comparando as ultrassom dos meninos, né, a gente já é bem especialista em pinto. E, realmente, quando a gente compara, a gente não consegue ver ali, realmente, um pinto na foto, na filmagem. Enfim, até a parteira hoje, né, eu fui lá na casa de parto. Minha primeira consulta, né, na casa de parto, a partir de agora, né, eu consegui fazer o encaminhamento pra casa de parto. E a parteira também disse que não dá pra ver bem o pinto. Então, nossas suspeitas, realmente, é pra que seja uma menina. Enfim, mas menina, principalmente, eles demoram muito pra confirmar. Deixa eu contar um pouco pra vocês também essa questão de eu estar indo pra uma casa de parto que não é tão comum aqui no Japão. Então, como eu contei pra vocês, né, eu já tive 3... Vai ser meu terceiro parto aqui no Japão. Eu tenho 4 filhos, né, e os 2 mais velhos nasceram no Brasil, os outros 2 mais novos nasceram aqui. Eu vim grávida pro Japão com 8 meses, né, loucura, talvez. Mas deu certo, o menino nasceu, e aí eu acabei tendo numa clínica. E no Japão dá pra ter filho em clínica, em hospital, em casa de parto, e até em casa, tendo assistência ali de parteiras da prefeitura. Então a gente consegue ter esses 4, esses 4 tipos, né, de locais pra poder ter o bebê. E locais em que o auxílio, né, do governo, que o governo dá pro parto, que ele cobre, né, que ele é aceito, tá? Então, o que aconteceu na minha primeira vez tendo bebê aqui no Japão? Eu vim já com a idade gestacional bem avançada. O meu marido, ele veio aqui pro Japão primeiro, conseguiu uma clínica, né, a clínica meio que me aceitou, tinha a agenda disponível. E aí que a gente já deixou ali pré-agendado, né, então a clínica aceitou e tal. Tinha poucas opções, né, porque muitos lugares já estavam cheios. Então tem muito disso aqui no Japão também, porque as pessoas, né, fazem acompanhamento em um lugar só, não tem hospital público, assim, de você chegar no lugar e dizer, ah, vou ter o bebê aqui, não tem muito disso. Porque o pessoal geralmente faz um acompanhamento bem fechadinho, ou com a clínica, ou com o hospital, ou com a parteira. E a gente consegue ter isso bem amarradinho, sabe? E na prefeitura também, pra gente conseguir receber esses benefícios, a gente tenta fazer esse acompanhamento pré-natal com algumas dessas instituições. Então aqui eu consegui me encaminhar, né, pra uma clínica, mesmo com oito meses de gestação, eu consegui receber todos os benefícios que o Japão, ele disponibiliza, né, pra poder ajudar as gestantes, né, a terem um bebê aqui no Japão. E o meu filho nasceu numa clínica, só que eu não tive uma boa experiência na clínica. O médico, ele queria, ele, né, fez algumas coisas ali que eu não estava de acordo, que eu não queria, e de certa forma foi uma violência obstétrica, né, então a gente... É interessante, né, a gente desvincular também essa questão do parto normal, dele ser sofrido, pra questões que a gente pode sofrer violência obstétrica, né, que isso pode acontecer tanto em parto normal quanto em parte cesárea. Então, é... o médico acabou fazendo alguns procedimentos que eu não gostei, e... Eu, né, eu disse que não ia mais voltar pra aquela clínica. Acabei tendo lá, consegui o parto normal, de todo o parto não foi uma coisa assim tão ruim, Mas eu queria uma experiência melhor que aquilo. Então, na minha próxima gestação aqui no Japão, eu já fui pesquisando melhor, estando mais atenta. Consegui ter mais tempo, né, pra pesquisar sobre os locais de parto aqui no Japão. E, quando eu tive meu primeiro filho, eu morava em Haiti. Então, eu tive meu primeiro filho... meu terceiro filho, que nasceu, o primeiro, né, que nasceu aqui no Japão, lá em Toyohashi. E o segundo já nasceu aqui em Saitama, já engravidei, eu tava aqui em Saitama. Então, eu consegui ter um tempo pra pesquisar sobre as clínicas, pra sentir também como é que o médico iria agir no momento do parto. Então, tudo isso conta, sabe? Então, quando eu achei uma clínica aqui próximo da minha casa, que eu comecei a me consultar, comecei a conversar com o médico, eu já percebi que ele não iria me respeitar em determinados momentos do parto. Então, eu disse, cara, eu não vou ficar aqui. Então, é uma clínica que é bem perto daqui da minha casa, tipo, dá cinco minutos de carro. Mas, né, toda bonitinha, conforto e tal, mas é aquela coisa de clínica. Os médicos das clínicas, geralmente, eles não respeitam as gestantes, tô dizendo geralmente, tá? Porque tem clínicas também que tem médicos humanizados. No entanto, as experiências que eu tive é que a maioria das clínicas, elas não são assim. E aí, foi que eu pesquisei casas de parto, achei uma casa de parto que não ficava tão longe aqui da minha casa, dá uns 30 minutos, 25 minutos, dependendo do trânsito. E achei uma parteira muito legal. E aí, decidi, né, me consultar com ela. E aí, né, tive o... Fui conhecendo ela nas consultas e tudo mais, senti confiança nela. Inclusive, eu tava até conversando com o meu marido hoje, né, a gente foi lá hoje. E ela é como se fosse uma tia, assim, sabe? Quando você vai lá na sua tia, ela diz, Ah, menina, não faz isso. Ela fica reclamando que, às vezes, as minhas roupas me marcam um pouquinho, como se estivesse apertada, né, mas não me incomodo. E aí, ela fica reclamando comigo, parece uma tiazona mesmo. E eu fiz o acompanhamento dela, com ela, né, durante o pré-natal do meu quarto filho, né, que foi o segundo filho que nasceu aqui no Japão. No entanto, não tive com ela, né, acabei tendo que ir pro hospital. Eu posso falar sobre isso, né, mas coloca aqui nos comentários, se vocês querem assistir um relato de parto, né, sobre esse meu filho que foi induzido. Eu tive um parto induzido. E, enfim, acabei tendo no hospital. Então, dessa vez, eu também procurei uma clínica. Inclusive, a parteira me orientou, né, ó. Você pode tanto ir pro hospital, que você já teve o bebê, mas como ficava muito longe da minha casa, eu preferi não ir lá. Desse acompanhamento inicial. Ou então, você pode ir pra uma clínica. Inclusive, a mesma clínica que você foi, quando você teve o seu quarto filho, você pode ir lá só pra eles, né, darem o atestado, né, comprovar e acompanhar o início da gestação, pra depois você conseguir vir aqui pra casa de parto. Então, eu tive que fazer essas primeiras semanas, né, os primeiros exames numa clínica, ou poderia ir pro hospital, pra depois conseguir ser encaminhada pra ela, né. Porque um dos requisitos para poder ir pra casa de parto é ter uma gestação de baixo risco. Então, por mais que meu histórico já seja muito bom, eu precisava desse acompanhamento inicial pra depois poder ir pra ela. Então, o que aconteceu? Eu até compartilhei aqui com vocês, né, que eu tava indo pra essa outra clínica, que eu encontrei próximo da minha casa nova, né, porque a gente tá construindo uma casa aqui no Japão, inclusive, a gente tá compartilhando sobre isso também, e essa semana deve sair vídeo novo também sobre isso, semana que vem no caso, né. Então, eu acabei indo pra essa outra clínica, mas que era muito cara, muito cara, assim, uma das clínicas mais caras que eu já vi aqui no Japão. E eu achava que ia ser mais barato, por ser um pouco mais interior, né, mais pra cima, assim, do Japão. Mas não, tava arredondamente enganada. No entanto, eu fiquei lá até terminar esse processo inicial, né, o médico tentou me convencer a ficar lá, ah, eu fiz o tração, eu fiz os exames, fiz tudo lá, acompanhamento com ele. No entanto, eu já tava certa de que iria novamente pra casa de parto. Então, agora com... Eu estou com 18, então eu fui... 18 semanas, né, então fui a primeira vez agora na casa de parto. No entanto, eu já tinha conseguido essa liberação com, então, de 17, 16 semanas, que é quando eu consegui fazer meus exames de sangue, exame de ultrassom, passou aquela primeira fase, né, o primeiro trimestre da gravidez, que é um pouco mais de risco. Então, depois que passa essa fase, é que realmente eu poderia ir para a casa de parto. Então, hoje foi a minha primeira consulta, eu levei lá meus exames, conversei novamente com a parteira, né, quase falou o moço a Shiburi. Falou, é bem-vinda de volta, Kairi! Bem-vinda de volta, né, eu achava que ia ser minha última gestação, né, o quarto. No entanto, ainda, né, acabei tendo mais uma aí. Mas aí é isso, minha gente. Então, eu comecei agora o acompanhamento com a parteira, e aí esse acompanhamento eu faço junto com a parteira e com o hospital, que é da região que a parteira está subsidiada, né. Então, tem alguns exames que eu só consigo fazer com o hospital, e inclusive para ter a liberação também, para ter o bebê na casa de parto, eu tenho que, né, passar por alguns exames também, para poder ter lá na casa de parto. Então, eu corri aqui, né, para poder falar tudo para vocês, porque dá bem corrido mesmo, né, quatro crianças para cuidar, uma gravidez para poder dar conta, e enxoval, e mudança, enfim, muitas coisas. Uma vida muito agitada esses últimos meses. Mas a gente vai compartilhando aqui as coisas com vocês, eu, né, prometo trazer mais vídeos, e estar atualizando vocês dos assuntos. Estamos aqui com 18 semanas sem saber o sexo do bebê. E o motivo principal é esse que eu contei para vocês, mas aí eu realmente não estou muito ansiosa para saber o sexo. e, né, eu queria saber porque, enfim, queria montar um enxoval e já contar para todo mundo qual é realmente o sexo do bebê. Mas, enfim, enquanto não sei, paciência. Então, é isso, né, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ficado até o final. Quem ficou, curte, né, coloca aqui o que vocês acham. Vou colocar até aqui um pedacinho da ultrassom. Acho que dá para botar aqui, ó. Quem ficou até o final vai ver a ultrassom. E, enfim, me digam aí o que vocês acham, se é menino ou se é menina. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.